Bem-vindos aos esquemas de anatomia. Meu nome é Maicon, ou Euke. E o tema de hoje vai ser sobre o nervo facial, sétimo par dos nervos cranianos. A que se deve essa escolha? Recentemente fui dar uma aula onde existia como tema, parte do tema, o nervo facial. E eu percebi a dificuldade nos alunos em entender a anatomia dessa inervação. Alguns têm informação sobre a inervação motora, o componente motor desse nervo facial, que chega até os músculos da mímica, da expressão, na face. Porém, existe todo um trajeto que esse nervo percorre até chegar no seu tecido alvo. E esse nervo não é apenas motor, mas ele carreia também fibras autonômicas, fibras parasimpáticas, que se destinam até a região da órbita, para enervar as glândulas lacrimais, até a região nasal e palatina, para enervar as glândulas produtoras de muco. E até a região mandibular, para enervar as glândulas salivares, submandibular e sublingual. Além disso, ele também conduz informação sensitiva, com caráter gustatório dos dois terços anteriores da língua. E, além disso, informação sensitiva somática da pele, da região posterior da orelha, da região do canal auditivo externo, da face externa da membrana timpânica. Então, para esse nervo chegar até os tecidos alvos, tem algumas interfaces mecânicas pelas quais ele passa e onde ele pode estar sendo comprometido. E, se a gente compreende melhor essa anatomia, fica mais fácil de tratar o paciente que vem com alguma carência ou com alguma sequela, por exemplo, de uma paralisia facial. Esse é o par dos nervos cranianos que, mais comumente, eu encontro acometido aqui no consultório. E, se é uma realidade aqui, pode se estender à realidade que vocês enfrentam também nos seus trabalhos. É o primeiro vídeo da série e já me coloco aberto, desde já, para sugestões. Aqui a gente vê a estrutura do sistema nervoso central de onde emerge essa enervação. A região do cerebelo, que cobriria essa zona. A região da ponte e da medula ombonga. Então, existe uma região de união que a gente chama de junção-ponto-cerebelar. Eu vou amplificar um pouco essa área. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto anatômico, que vai ser o ponto de emergência. Ponto de saída, nosso número 1, junção-ponto-cerebelar. Que é por onde sai o nervo facial. E, como eu falei, existem várias funções dessa enervação. Esse nervo, ele apresenta núcleos, que são regiões onde tem corpos de neurônios. Sétimo par crâniano. Ele apresenta núcleo na região mais dorsal, mais posterior da ponte. E esses neurônios, eles não saem diretamente para frente. Esses neurônios, eles mandam suas fibras para trás. Essas fibras vão posteriormente. Então, essa primeira cadeia, o núcleo, é chamado de núcleo motor do neurofacial. É responsável pela expressão, pelos músculos da face. E logo acima dele, a gente tem o núcleo do sexto par crâniano. Sexto par, que é o núcleo do abducente. Que vai lá para o músculo reto lateral do olho. Essas fibras aqui sobem. Passam posterior ao núcleo do sexto par. E vão sair pela junção bumbo-ponto-cerebelar. Existe também, abaixo desse núcleo motor, um segundo núcleo. E esse núcleo é um núcleo parasimpático. Chamado de núcleo salivar superior. Qual é a característica dele? Ele está levando fibras autonômicas. Existe um grupo de fibras, que é esse verde pontilhado, mais superior. E existe outro grupo de fibras, que é o verde contínuo. Depois existem os núcleos do trato solitário. Pontilhado em azul. E depois existe, que vem desde a região mais superior. Chega até a região espinhal. Tem o nosso roxo. Que é o núcleo espinhal ou espinal do trigêmeo. Quinto paracraniano. Faltou escrever aqui o núcleo do trato solitário. Então, logo na saída, a gente tem a formação de dois nervos, vamos assim dizer. Primeiro, uma capa de cobertura sobre o componente motor. E esse aqui vai formar o nervo facial. Então, o número 7. É o nervo facial. E as outras fibras parassimpáticas e sensitivas formam um segundo nervo. Que é o 7-bis. É o facial bis. Também chamado de nervo intermediário. De Vriesberg. Então, tem um componente motor e um componente misto. E esse nervo vai ter um trajeto até atingir o seu tecido-alvo. O que é que a gente precisa saber aqui? O osso temporal, ele é essencial dentro dessa... Relação anatômica. Relação anatômica. Relação anatômica. Relação anatômica. Relação anatômica. E aí Então, existem três fossas intracranianas, essa região posterior é formadora da fossa posterior. Temos a fossa média. E a fossa anterior. Então, esse nervo está saindo da fossa posterior e ele vai ter que entrar na zona da orelha média. Passando por onde? Pela orelha interna. E a orelha média, ela é também chamada de caixa do tímpano, caixa timpânica. Ela está onde? Na porção petrosa do osso temporal. Nessa região aqui. Ela é como se fosse uma caixa. Então, pense em um quadrado que forma uma caixa. Só que uma caixa, ela não tem apenas uma dimensão. Ela tem quatro dimensões. Tem parede interna e externa, superior e inferior, posterior e anterior. Então, essa caixa aqui, vamos ver ela aqui embaixo. Ela é mais ou menos isso aqui. Uma parede superior, posterior, inferior e anterior. Só que esse aqui são os bordos. Então, vamos supor que essa aqui é a parede medial. Está lá em contato com a mesa. E aqui em cima, tem outra parede. E essa parede da caixa é a parede mais lateral. Está mais próxima da câmera. Aqui em cima, surge um teto. Uma parede anterior. Um solo. E uma parede posterior. Então, para visualizar bem, aqui está o teto. O teto. E aqui está o solo. Da caixa do tímpano. Aqui está a parede anterior. E aqui está a parede posterior. E a gente tem uma parede medial e uma parede lateral. E dentro dessa estrutura estão os alciclos do ouvido. Martelo, bigorna e estribo. Junto com o músculo estapédio. Junto com o músculo tensor do tímpano. Passando o nervo corda do tímpano. Com algumas proeminências. O plexo timpânico. São assuntos que são discorridos melhor no vídeo sobre o osso temporal. Então, se quiser detalhes a esse respeito. Procure o vídeo sobre o osso temporal. Que lá vai constar. O que a gente precisa dessa caixa para entender o nervo facial? A gente precisa da parede medial. Que está em contato com o ouvido interno. Ela faz parte do ouvido da orelha média. Aqui tem uma parede posterior. Aqui tem um solo. E uma parte da parede anterior. Então, é uma caixa. Onde eu tirei a parede lateral. E eu tirei o teto. E a parede medial. Ela tem um... Um comprimento. Uma largura. Então, é uma profundidade óssea. Tudo osso. Então, o nervo facial. A parte motor, ele sai. E ele vai ter que perfurar. Quem? A porção petrosa do osso temporal. Sair da caixa da face posterior. Do crânio. E ir em direção à fossa média. E cria-se uma primeira abertura. E essa primeira abertura. Vai entrar onde? Vai entrar na parede medial. Da caixa timpânica. Qual que é essa abertura? O nome da abertura. É o poro ou meato. Número 5. Poro ou meato acústico interno. Interno. Que na sequência. Vai dar um canal. Que é o número 6. Número 6. Que é o canal. Acústico ou auditivo. Interno. Que vai entrar onde? O número 7. Que é a parede medial. Ou parede labiríntica. Da caixa timpânica. Entrou nessa parede. Ela fez um cotovelo. E foi para trás. Tudo dentro da parede. Então é profundo. E depois chega onde? O número 8. Na parede. Na parede. Na parede. Posterior. Da caixa timpânica. Ou parede. Mastóide. Aonde ainda? Na caixa timpânica. E daí vai percorrer. Um trajeto inferior. Inferior. Até sair do crânio. Pelo número 9. Que é o forame. Estilo mastóide. Que está entre quem? Entre o processo mastóide. Posteriormente. E entre o processo. Estiloide anteriormente. Então temos aqui mastóide. Estiloide. Processo mastóide. Processo estiloide. Do osso temporal. Então o trajeto do nervo femoral tem uma relação muito... Ah, do nervo facial tem uma relação muito íntima com o osso temporal. O que é que ele vai fazer ao longo desse trajeto? Ele saiu posterior do núcleo motor. Veio para trás. Subiu pelo nervo abducente. Saiu pela junção. Entrou no poro acústico interno. Passou pelo canal. Passou pelo canal. Aqui ele vem pelo canal. E vai anterior. Anterior e inferiormente. Até chegar na zona do gânglio geniculado. Então aqui, ó. Onde existe esse cotovelo. Na parede medial da caixa timpânica. Existe um primeiro gânglio. Qual que é esse gânglio? Nosso gânglio número 1. Esse é o gânglio geniculado. O gânglio do nervo facial. Está onde? No cotovelo. Lá na parede medial da caixa timpânica. O nervo facial motor. Ele passa por esse gânglio. Ele não faz sinapse. E ele continua. Posteriormente na parede medial. Então ele vai para frente. Ele vai descendo. Ele vira e vai para posterior. Ele penetra na parede posterior. Da caixa do timpânico. E ele manda uma primeira fibra neural. Então a primeira fibra. Número 1. Do componente motor. Componente motor. Número 1. É o nervo para o músculo estapédio. Então o nervo. Para o estapédio. Que vai ir até o estribo. Ele continua descendo. Ele vai sair pelo foramen. Estilo mastóide. E vai mandar um ramo posterior. Nosso número 2. Que é o ramo. Aurículo temporal. Que vai para a porção. Ocipital. Do músculo ocipitofrontal. E vai para o músculo auricular posterior. Depois. Uma fibra enviada. Número 3. Para o digástrico. Então o nervo. Para o digástrico. O ventre posterior. Depois. Tem uma fibra. Número 4. Do estilo yoídeo. Depois. Tem uma ramificação. Que vai passar. Por dentro da parótida. Aqui a gente tem a glândula parótida. Tchau. 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 Então essas fibras passam por ela, penetram nela, mas não inervam a parótida. E aqui a gente vai ter um ramo que é têmporo facial e um ramo que é cérvico facial. No geral a gente vai ter o número 5, o número 6, o número 7, o número 8 e o número 9. Cinco raízes que vão cruzar a parótida. 5, 6, 7, 8 e 9. Que vão ser respectivamente de cima para baixo. Nervo, ou ramo na verdade, temporal. Temporal, vai para a porção frontal do músculo ocíptofrontal. Não tem uma relação com o músculo temporal, que é de enervação do trigêmeo. Existe um ramo zigomático. Existe um ramo bucal. Um mandibular marginal. E um ramo cervical que vai para o platismo. Então, o componente motor do neurofacial vai chegar a todos os músculos da expressão. E para isso, ele vai fazer um trajeto aonde ele vai passar por um primeiro canal. Por onde? Pela região petrosa ou pela pirâmide do temporal. É um primeiro ponto de vulnerabilidade. Ao longo de toda a caixa do tímpano. E depois, no segundo ponto de vulnerabilidade, forama em estilo mastóide. Entre a mastóide e o processo estilóide. Então, os dois pontos. Vamos colocar como... Na parte motora. O canal auditivo interno. E o forama em estilo mastóide. São dois pontos de vulnerabilidade dessa enervação. Quando ela estiver acometida. Muitas vezes, infecções. Alterações térmicas. Mais pacientes predispostos a algum fator de estresse. No ambiente. É uma urgência. Que pode ter um caráter físico ou psíquico. É emocional. Sistema límbico pode estar envolvido. E vai ter um acometimento de todos esses componentes musculares. Então, se vai para o estapédio. Pode ter uma relação com o ouvido médio. Modificar a vibração do estribo. E ele se relaciona com a membrana timpânica. A membrana labiríntica. Então, alterações labirínticas. Alterações de audição. Podem ter uma relação com essa ramificação. O aurículo temporal é o menos acometido. São músculos que não têm uma grande função motora. O digástrico posterior. Pode ter uma relação com distúrbios de ATM. Da mastigação. Assim como o estilo ióide. Que vai até o músculo ióide. O músculo estilo ióide. Vai até o osso ióide. E essa deglutição pode estar comprometida. Ramos de mímica. A expressão da face. Caracterizando a paralisia facial. E daí tem algumas diferenças entre a paralisia periférica. E a paralisia com caráter central. Isso aí a gente vê em algum outro momento. Então, a gente passou pelos componentes motores do nervo facial. E o que é o senhor? Então, a gente ficou um ponto de vista. A שמ�ão da face. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL